Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua Mesmo assim tão esperando o luz Dia 2 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com uma semana e pouca eu meti o louco e fui pra rua Até tentei beijar a boca, mas travei quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água vaz Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só que eu voltei pro dia 1 Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua Mesmo assim tão te esperando Dia 2 sem você Hoje eu acordei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor Com uma semana e pouca eu meti o louco e fui pra rua Até tentei beijar a boca, mas travei quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci Que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água vaz Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só que eu voltei pro dia 1 Dia 1 sem você